Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se você por um acaso está sendo demitido sem justa causa, isso tudo aqui você tem direito. E você tem direito a mais uma coisa, que é a multa de 40% sobre o FGTS. O FGTS é calculado 8% do seu salário. E esse cálculo mensal tem que ser pagado pelo seu empregador, depositado na sua conta do FGTS, sendo acumulado ao longo do tempo. E essa conta é de sua titularidade, está no seu nome. Isso tem que estar presente a cada mês. Não é desconto. Ele tem que pagar, não tem que descontar de você. E nesse caso, esse FGTS que acumula ao longo do tempo, como você está sendo demitido sem justa causa, você tem direito a receber a multa de 40% sobre ele. Então você pega aqui, para a gente ter uma ideia, calcula 8% do seu salário. No meu caso, R$2.100 vezes 8% ou 0,08, eu vou encontrar o valor de R$168. Se eu pegar esse valor de R$168, multiplicar pelos sete meses de contrato de trabalho, e mais o aviso prévio, que é o oitavo mês, eu vou ter que ter depositado na minha conta, esse valor aqui, R$1.344 ao longo desses oito meses, por causa do aviso prévio, para a gente ter de FGTS depositado na minha conta. E agora a gente já pode fazer o cálculo do 40%. Já está encontrado o valor que tem ali depositado por causa desse contrato de trabalho, que é multiplicar esse valor de R$1.344 por 40%, ou 0,4. Você vai encontrar o valor de R$537,60. Então quem está sendo demitido sem justa causa, vai ter esse depósito aqui a mais, de R$537,60 na conta do FGTS. A multa não é paga junto com a rescisão, é depositada na conta do FGTS, e você precisa conferir. O que eu estou falando aqui tem que acontecer com quem tem carteira assinada, e deveria acontecer com quem não tem carteira assinada. Tudo que eu falei nesse vídeo, lembrando aqui, tem que acontecer da forma que eu estou dizendo, para carteira assinada, e deveria acontecer para quem não tem carteira assinada.